Fala galera aqui quem? Fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite e nesse vídeo vou mostrar o local exato para vocês da categoria secreta dessa semana 7 Lembrando que para você pegar ela você precisa ter feito todos os desafios da semana 1 até a semana 7 Ou seja, você vai pegar aí a sua skin secreta do pé na estrada quando você deslocar esta tela de carregamento aqui ó manos E ali embaixo já tem o desenho da categoria secreta, fica ali no motel em cima deste murinho, beleza? Então assim que você completar todos os desafios da semana 1 até a semana 7 você já pode pegar a sua categoria secreta que fica exatamente aí em cima do murinho no motel, beleza? E lembrando obviamente que você precisa ter o passe de batalha pago Então é isso galera, se você gostou do vídeo e foi útil para você, deixa seu like que não custa nada e me ajuda muito E mande para o seu amigo aí para ele ficar sabendo também do local exato aí da categoria secreta desta semana 7, beleza? Então é isso galera, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows e eu fui!